A CIDADE NO BRASIL 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 Olha, eu vou ter que fazer uma coisa aqui porque estas meninas são umas indisciplinadas Com licença Ora bem, a Santana Vânia fica aqui Isto é o que o Faquito faz todos os dias Vem cá Margarida, por favor A Margarida fica aqui Ok Pronto Aí está, o Faquito Podemos despedir o Faquito Olá, sejam as duas muito bem vindas ao teu espaço Hoje trazes-nos um assunto muito sério É sim, trago uma convidada especial que acho que já não precisa de apresentações Temos aqui a Margarida Martins, dá abraço e para falar de um tema muito sério e que há bocadinho estava a falar com a Margarida lá dentro que acho muito estranho que me escrevam a fazer muitos tipos de perguntas diferentes mas sobre esta doença que é tão grave e que pode comprometer toda a nossa vida não aparece nada e perguntei lá dentro a Margarida e volto a perguntar aqui porque é que os nossos jovens não se preocupam com a CIBA O que é que está a passar Margarida? Porque a Abraço existe há 20 anos e uma das futuras que nós tivemos sempre deste princípio é alertar é alertar a população em geral além de apoiarmos os eventos do Hospital Alegres Mis foi eu onde nós começámos o alerta à população em geral alerta nas escolas, alerta com campanhas e durante muitos anos a Abraço conseguiu fazer as melhores campanhas de publicidade para o Bono que toda a gente abriu gratuitamente para alertar para esta pandemia a certa altura e vamos às escolas e continuamos a ir mas havia todo um trabalho de alerta e com os órgãos de comunicação social a certa altura com as leis da televisão nós começámos a deixar de ter tanto espaço para as campanhas porque nós não temos verba para as pagar por isso também deixou de haver esse alerta além disso os ministérios também tanto o Ministério da Saúde e neste caso o Ministério da Educação também deixou de promover estas campanhas por isso nós quando vamos às escolas para vocês perceberem é muito porque um professor ou do inglês ou das ciências ou um professor que no fundo está mais sensibilizado nos convida e nós aprendemos esses jovens mas as pessoas acham que hoje em dia tendo a internet sabem tudo e não sabem nada e depois nós vamos às escolas e fazemos perguntas e é de uma ignorância total o que é muito muitos nem sabem como colocar um preservativo nós por exemplo estamos também nas camas das fitas com equipas então essencialmente muito na camas das fitas do Porto e também tivemos na camas das fitas de Lisboa e muitas vezes fazemos jogos com os jovens e temos nos grupos quando vem os festivais de música nós temos também alguns festivais de música já tivemos alguns da Delta já tivemos outros festivais de música mas acha que ainda há muito tabu para falar sobre isso há muito tabu e vamos ver quando fazemos essas campanhas e brincamos com os jovens a ignorância é muito grande às vezes nem sabem como colocar um preservativo e são jovens como é que podemos fazer para corrigir isso eu acho que temos que olha este convite é importante para alertar a população de qualquer maneira também gostava prevenção é importante eu gostava muitas vezes que os jovens que tivessem que quisessem dirigir a nós a vassal hoje em dia para a internet chegar a Abraço verem o nosso site o site Abraço nós temos livros é www.abraclo.pt não tem nada de especial de qualquer maneira hoje em dia vai só google e encontrou-se tudo não é? temos este livro que fizemos muito engraçado que é as crónicas de um vírus para as pessoas perceberem como é que o vírus apareceu desde o ano de 1930 até 2010 temos uma revista que também fizemos e que sai de 3 em 3 meses encartada com o jornal e muitas vezes as escolas pedem-nos deixa-me ver aqui Margarita assim eu mostro para o pessoal é e distribuímos há muitos anos sempre preservativos por isso as pessoas também o preservativo é gratuito Margarita e ainda bem que está a falar do preservativo porque é assim uma das queixas que os jovens fazem com frequência principalmente porque não descaba nós julgar quando é que se começa a vida sexual não é? pois cada um começa a vida sexual com uma idade completamente diferente pronto os meninos começam aos 13 outros começam aos 18 e outros começam aos 25 e o que acontece é que com alguma frequência os jovens dizem ok eu sei que tenho que usar o preservativo normalmente a preocupação é a gravidez a primeira preocupação é a gravidez não é? pronto é quase como se ai a doença ai ela tem tão bom ar não há problema nenhum pronto às vezes também há outra questão que é ai eu desta vez não usei mas o vírus também não se pega logo portanto da próxima vez não usar não 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 quer dizer a partir da décima quinta é que pega portanto só na décima quinta não mas de qualquer maneira que eu acho que as pessoas têm que ser preservativos e têm que saber eu até costumo dizer às vezes aos pais os meus amigos têm filhos baixos e são meninos metam gavetas seus preservativos e mandem os meninos aos treinos façam treinos antes de começar não há desculpa nenhuma para não usar porque eu percebo que na primeira relação as pessoas tenham vergonha de usar mas se treinarem antes começam a saber logo a partir como é que se coloca e além disso nós temos até uns folhetinhos muito pequeninos que explica tudo como é que os preservativos se metem como é que se colocam e que distribuímos também e na internet eles também vêm costumo até dizer aos jovens que acho que é também uma informação importante também para incentivar um bocadinho o uso do preservativo é que no início normalmente a ejaculação é muito rápida e o preservativo é uma forma de claro fazer prolongar a coisa a coisa mais tempo eu acho que eu acho que além de estarem com a garantia de fazer sexo seguro não é tem também a possibilidade da coisa sair de uma forma mais gratificante portanto não usar preservativo é mesmo um erro gigante não e há imensos jovens infectados e é e hoje em dia felizmente em Portugal não nascem crianças infectadas com a vida porque há tratamento para os pais durante a gravidez não há esse problema mas há crianças que são adolescentes que já nasceram infectados com a vida a discriminação é verdade que existe as pessoas têm medo de falar o tabu existe as pessoas têm imensos tabus em relação a estes comportamentos que são comportamentos de risco era isso que eu gostava de destacar aqui no tempo que temos e as pessoas não têm que ter medo as pessoas têm que falar e têm que passar a ter atenção à sua vida eu costumo dizer usar preservativo é como lavar os dentes é uma questão de higiene é uma questão de nós temos consciência que no fundo da nossa vida e hoje em dia as pessoas saem cada vez mais à noite as pessoas cada vez mais novas cada vez com eu sou já de uma geração que eu vou fazer 60 anos que é diferente mas hoje em dia eu vejo chegar à rua às vezes ao bairro alto é loucura é loucura é loucura e às vezes verem bastante que também é uma questão grave porque também faz com que as pessoas esqueçam e que tenham relações não protegidas há toda uma série de situações que é preciso combater mas é preciso que os ministros sejam muito com um alerta muito forte tanto rapazes como raparigas por exemplo uma das campanhas fortes que a gente fez era uma rapariga apesar de um preservativo e dar ao namorado porque era uma forma também as raparigas têm que ter mesmo a obrigação de saber e de incentivarem é a sua saúde não é só a gravidez é também as doenças sexualmente transmissíveis não é? e até sobre isso não é só a sida nós temos mesmo pouco tempo ok e até sobre isso há um grande mito que é se a rapariga tem um preservativo é porque está sempre pronta e isso é um grande erro não é? significa que está prevenida e que é responsável mas os rapazes às vezes são um bocadinho altos e é preciso ensiná-los os pais também precisam de os ensinar pois é vamos deixar se calhar não há desculpa nenhuma isto é muito importante dizer para não usar para não usar preservativo há tamanhos, há sabores há tudo portanto tudo e além disso o prazer está também na nossa cabeça por isso não é isto claro que não claro que não e hoje em dia são muito bem feitos e são muito leves vamos só relembrar o site da Abraço www.abraaco.pt e de qualquer maneira vão no Facebook também estamos e no Twitter e nessas coisas todas modernas que os jovens gostam tanto e por isso estão bem acessíveis não há desculpa não há desculpa e não há desculpa também para não conhecerem melhor este vírus da SIDA porque lá está a ignorância também e também podem vir conosco para as campanhas rua e alertar que é uma coisa simpática Obrigada Margarida e obrigada Obrigada e perguntas acho que vou a descaper Afinal feliz Obrigada Margarida Obrigada 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 Obrigada